Hoje eu tô doidinho pra beijar você Hoje eu tô doidinho pra beijar você Ô novinha, senta aqui, tu vai ficar, subi, depois descer Hoje eu tô doidinho pra beijar você Hoje eu tô doidinho pra beijar você Ô novinha, senta aqui, tu vai ficar, subi, depois descer Sempre que nós chega, novinha fica à vontade Porque pode vir com bonde da sacanagem Mas presta atenção, que essa é pra tu Mas se você gostar vai ter que ir pra tu Ô novinha, planadinha Vamos fazer um acordo, eu e tu Você roce em mim, eu roce em tu Mas se você gostar vai ter que ir pra um bom Eu roce em tu, se tu gostar, empina o bom Eu roce em tu, se tu gostar, empina o bom Ô novinha, planadinha Vamos fazer um acordo, eu e tu Você roce em mim, eu roce em tu Você roce em mim, eu roce em tu Mas se você gostar vai ter que ir pra um bom Uh, uh, uh Eu roce em tu, se tu gostar, empina o bom Eu roce em tu, se tu gostar, empina o bom Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado